E aí fala galera tudo bem com vocês estamos aqui para mais um vídeo aqui no Untamed Plane. Eu tô aprendendo a jogar ainda e olha tem hipopótamo, avião, lobo e, esqueci o nome, Diabo da Tasmônia, isso, eu vou de hipopótamo Forquinho. Ele é muito rápido gente, parece que ele é muito devagar, parece que ele é gordão, parece que ele é saquinho, mas nada filho, bicho é forte, é muito forte, vai, ah tá lido de coisas, olha só um pouco lá também Mas aqui no jogo ele é de lado, a maneira ele é o lado dele, ele é dedo Tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Inscreva-se, deixe seu like para assistir vocês, e para o meu segundo canal, porque o primeiro não deu certo, sempre, sempre tinha um barulho atrás, sempre, sempre, toda vez, toda bem animada. E estirando um pouquinho. Mas eu não consigo ficar em cima. Não, está em cima. Deu água. Olha, um café. e eu tô com a boca aberta o casal Eita, tá andando sozinho, gente, juro pra vocês, não tem corpinho que tá, ele parou. Gente, eu meio calado, tá? É que eu não tô acostumada a falar igual esses livros, né. Deixa mais um minhinho, tá caladinho. Gente, não tô olhando, hein. Procurei... Alguém sabe quando fica aqui pra mim. Não dá, é não. É não. Gente, eu tô aqui na sabana, sabana, sabana. Calma aí que eu vou subir aqui agora. Eita. Ó, ó, tá andando sozinho. Aí, fechou a boca, gente. Eu sou doido, gente, pra pegar um jacaré aqui nesse jogo. Sou doido, doido, doido. O meu animal preferido é o jacaré. E o de vocês? Eu gosto muito de animais, eu gosto muito de saber sobre a natureza. Então, bastante. Eu sei de animais. Eu sou doido por dinossauros também. Répteis. Eu sou doido por répteis. Répteis são... Uma loucura. Muitos répteis que tem. Muito. Me parece uma cobra. Vamos, vou dar a escola. Meu Deus! Tá enfiado na garganta de popota, meu. Uma gota. Ah, não. Olha lá. Agora? Não, eu não quero sentar. Não, eu não quero sentar. Ah, gente, eu não consigo ver a sua página de mod. Deixe seu like, se inscreva no canal, por favor. Se vocês quiserem e gostarem do canal, né? Porque se vocês não gostarem, vai ficar difícil pra mim. Caraca, eu tô ganhando um monte de moeda. Não, ó. Tá doendo, tá aparecendo... Cento e... Cento e dezenove, doendo, tá aparecendo cento e vinte. Esse jogo é doido, doido. Esse é jogo doido, doido. Tentar trocar aqui de animal. Ah, vou jogar um pouquinho de água. Água. Olha. Água. Águia. Eita, minha play pausa aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá sentindo água aqui. Voa, 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 voa. Um elefante saindo da terra. Meu Deus do céu, esse jogo é muito doido, doido. Esse jogo é doido, doido. Meu Deus do céu, cara. Vou pôr a carninha, dar o rasante. Ai. Eu vou tá aí, gente, no meu canal, trazendo pra vocês. Trazendo pra vocês, é... Roblox. Muitos vídeos de Roblox, né? Pelos meus planejamentos. Minecraft, também vou trazer. E um pouquinho de Free Fire. Porque eu não gosto muito de ouvir de tiro assim. Sabe? Vou dar uma passeadinha por aí. Vou fazer um ninho. Né? Porque... Águia sem ninho não dá, também. Ah, as folhas são falsas. Só me faltava essa. Gente, eu tô querendo armar um bando. Um bando. Um bando. Um bando. Olha o elefante que saiu da terra. Pica a orelha dele. Vou picar a orelha dele. Vou picar a orelha dele. Piu, piu, piquei. Piquei. Piquei o pescoço. Piquei as orelha. Piquei a letra da orelha. Piquei a cara. Piquei o pescoço. Piquei o corpo. Tá bom, vou colocar aqui. Aí, o cara sabe ficar pequeno. Caramba, passando. Não, eu vou continuar já. Isso aqui, eu vou ser grandão. Ah, não tem como personalizar. Ah, não tem como personalizar. Aqui, grandona. Pum. Gente, meus vídeos geralmente vão ser de 10 ou até 12 minutos. Eu não gosto de vídeo muito grande. Então, mas se vocês gostarem, só escrevam aí no comentário. E, gente, se vocês estiverem no canal e se inscreverem no meu canal, se vocês deixarem o nome do canal de vocês nos comentários, eu vou me inscrever. E aí, vai ficar tudo bem louca. Aí, se pá, a gente conversa, troca mensagem. Gente, a gente joga junto. É isso. Se vocês quiserem me adicionar aí no Roblox, tá aqui, ó. Calma aí, que eu vou procurar aqui meu nick e meu personagem também. Cadê, 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 cadê. Gente, não adianta me pedir Roblox, porque eu não boto Roblox na minha conta. Eu só tenho dois Robux que foi da conta do meu irmão. E aí, um que eu vou me dar essa conta. Aqui, ó. Aqui, provando aqui, ó, meu Deus. Aí, esse provando aqui, o Jorim, sou eu. Ali, aí vocês, bota, escreve aí no negócio de amigo e adiciona. Aí, lá no chat, vocês podem escrever o nome do canal de vocês, o número do fone, nós liga, eu ligo. Aí, nós joga até noite. Eu jogo muitos jogos de Roblox. Eu jogo Roblox desde que eu tinha 4 anos, 5 anos, por aí, por essas datas aí. E nunca vou parar de jogar Roblox. Gente, depois eu vou mostrar o aplicativo que eu gravo, que ele dá pra desenhar também. Gente, eu desenho muito bem, só que eu só desenho muito bem no papel. No papel. Eu só desenho bem no papel. Porque em celular, hum, sou muito ruim em desenhar. Olha como é que eu faço um likezinho aqui. Olha, olha o like. Tudo bem. Lembra dessa musiquinha aqui do canal que minha irmãzinha assiste. Gente, esse foi só o vídeo pra gente se conhecer, tá? É, eu vou ficando por aqui. E... Calma aí, calma aí. Falou, tchau!